Sejam muito bem-vindos a este workshop, a este seminário, a este momento que me utiliza também o conhecimento. O meu nome é Fátima Duarte, sou investigadora do Cebal. Tenho uma apresentação muito pequenina, só para dar a conhecer o que é o Cebal, para quem ainda não conhece. Depois irei passar a palavra à professora Olga Amaral, do Instituto de Tecnologia da Escola de Gare, que irá falar com mais detalhe acerca do projeto em causa e depois irá dar também seguimento ao programa que temos hoje. Espero que seja um momento de partilha entre todos, que nós possamos partilhar o que trazemos, mas que vocês também possam partilhar o conhecimento que têm, a experiência que têm neste alimento que é tão conhecido de todos, que é o pão. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre fazer pão, sobre a arte do pão. Que é o que a professora Olga desenvolveu também no projeto dela, de doutoramento. E depois ela vai falar um pouquinho sobre isso. E acredito que muitos sempre tenham feito pão durante a pandemia, que virou a pandemia. Enfim, eu fiquei muito feliz de ver as pessoas fazendo pão e falando sobre pão, discutindo sobre pão nas redes sociais. E também dei cursos online durante a pandemia sobre o pão, que foi um desafio, né? Ensinar a fazer pão sem estar presente, sem tocar na massa, sem entender o processo como ele acontece ali, né? Bom, falar sobre pão, eu sempre gosto de dizer que, primeiramente, pão é apenas farinha, água e sal. Não precisa de mais nada além disso. E agora cabe-me a mim fazer aqui a apresentação de um projeto, um projeto do Instituto Politécnico de Beja, que se designa eco-inovação na indústria agroalimentar, e que depois, dentro deste grande título, tem produtos inovadores e proteção ambiental, e daí a sigla PIPA. Surge sempre aqui a alma do PIPA, pão, PIPA parece que não tem aqui muito a ver. Mas o PIPA vem de produtos inovadores e proteção ambiental. E como é que surge este projeto aqui no IPB já? Nós no IPB já desenvolvemos conhecimento, além da formação dos nossos alunos e da reciclagem de profissionais que já estão no mercado, que também nos dedicamos, desenvolvemos conhecimento. E um dos objetivos que temos aqui, neste desenvolvimento de conhecimento, é que seja conhecimento aplicado. Gostamos de trabalhar com a nossa comunidade, gostamos de desenvolver conhecimento que tenha alguma aplicabilidade aqui na região e que possa estar ao serviço da nossa região. E tal como a doutora Fátima já referiu, é muito importante que este conhecimento saia daqui das nossas quatro paredes e saia lá para fora, porque aqui dentro não nos serve muito. E este projeto é exatamente um projeto que visa transferir conhecimento para o exterior. E implica fazer estes workshops, seminários, divulgar o conhecimento, como já percebeu, do que a Viviane falou, tivemos em feiras. Ainda ontem passámos o dia em Santa Maria da Feira, hoje estamos aqui, amanhã vamos estar outra vez num seminário aqui neste auditório. Portanto, é preciso que saia ao conhecimento das quatro paredes e saia lá para fora.